Goiânia elegeu 37 vereadores neste domingo. São eles, Major Vitor Hugo, do PL, Professor Edivar, do PT, GCM Romário Policarpo, do PRD, Ava Santiago, do PSDB, Sargento Novandir, MDB, Geverson Abel, do Republicanos, Henrique Alves, MDB, Pedro Azulão Jr., Igor Franco e Anselmo Pereira, ambos do MDB, Lucas Quitão, do União Brasil, Isaías Ribeiro, Republicanos, Kátia, do PT, Fabrício Rosa, PT, Ozeias Varão, do PL, Luan Alves, MDB, Ronilson Reis, Solidariedade, Juarez Lopes, PDT, Bruno Diniz, MDB, Lucas Virgílio, MDB, Cabo Sena, PRD, Bessa, DC, Leia Clébia, Podemos, Tião Peixoto, PSDB, Coronel Urzeda, PL, William Veloso, do PL, Rose Cruvinel, do União, Léo José, Solidariedade, Denício Trindade, União, Elton Lemes, do Solidariedade, Marquim Goiá, PRD, Doutor Gustavo, do Agir, Tialo Guiotti, Avante, William do Armazém Silva, PRTB, Eiler Leão, do PP, Daniela da Gilca, PRTB, e Sanches da Federal, do PP. Os parlamentares irão exercer o mandato de 2025 a 2028. Os parlamentares irão exercer o mandato do Brasil, Abertura